Meu amor! 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 Só esse mundo longe de ir do que dizer que é isso que eu vou ser de todos os lados Mas não quero provar mais já ser minha casa amada em todo Volta da minha luz Acordado foi teu cheiro Que lindo eu tenho medo Com ele me ligado Volta da luz Volta, volta, volta Não vou deixar pra virar Eu sou calcói Tô vaciado Eu sou calcói Volta da minha luz Volta da minha luz Volta da minha luz Quem quiser Quem fica aqui Daqui da pouco Eu sou você Eu não sou peça Pra virar Volta da voz Sou vaciado Eu sou calcói Calcói O hora da lei Volta da minha luz Eu sou calcói Eu sou calcói Eu sou calcói Eu sou calcói E fica aqui E dá pra gente Olha Com